...do Wiggy como retrofoguete gigantes para impedir a rotação da Terra. Logo, o lado que está escondido do Sol congelará completamente, enquanto o nosso lado esquenta. Ah, isso não é um blefe. O Sol deveria se pôr sete horas atrás. Por isso eu me sinto esquisito. Já passou da hora de ir para a cama. O foguete foi localizado ao norte das montanhas de Afragma. Nossos agentes da Xuxi não conseguiram penetrar na sua defesa. Você é Darkwing Duck e é a nossa única esperança. Não esquenta, Gander. Pode contar comigo. Oh, aquele disfarce vocal novamente. Não se preocupe, Jota Gander. Eu vou depender aquele galo, bico de aço ou meu nome não é Darkwing Duck. Vem trílogo também. Você está sempre me impressionando, Darkwing. Boa sorte. Despreza, Capitão Boeing, para a torre Darkwing e para o Trofão Pato. Escuta, pai. Você acha que o bico de aço vai levar dois garotos a sério? É, acho que ela tem razão, D.W. Nós somos um pouco pequenos para meter medo nele. Tá legal. Vocês podem ir. Juhu! Vem! Vamos encarar o bico! Montanhas de Afragma bem à frente. Uau! Mas que coisa incrível! Eu? Com o planeta parado, não há nada que mantenha a temperatura regulada. Ah, mas que escolha? É frio ou congelado? Uau! E que é a nossa frente! Nós temos que entrar naquele foguete e fazer o planeta girar novamente. Apenas duas cabeças de ovo da organização. Finalmente, vou poder ser útil nesse corpo nanico. Ei, cuidado com o que fala! Desculpe, Gosling. Não é nada pessoal. O que eu quis dizer é que vou usar o seu encanto natural para atrair a atenção deles. Ele pegou a minha bola! Estava importunando uma pobre garotinha indefesa, não é? Estava procurando alguém para enganar. Ora, muito bem, muito bem. Esse garotocinho é dos meus. É, você quer que a gente ajude a bater nela? Gonçalim, como esses caras são maus! Bom trabalho, crianças. Agora fiquem aqui, Capitão Boy e eu. Vamos cuidar de tudo. Ei, não é justo! Fizemos a parte mais difícil. Deixa pra lá. Vamos ajudá-lo, quer ele queira ou não. Mas, Gosling, o seu pai disse que... Honkert, eu conheço meu pai. Não é o que ele diz. É o que ele quer dizer. E o que ele quer dizer? Sei lá. Eu nunca presto atenção. Esses corpos pequenos vêm a calhar de vez em quando. Agora vamos encontrar o pico de aço. Puxa vida, eu acho que vocês dois escolheram o fã-clube errado. Eu preciso avisar vocês que vestidos como Darkwing Duck por aqui não vão conseguir nenhum amigo. Acho melhor você desistir agora, pafo de aço, ou vai se arrepender do chute duplo que eu inventei. Está certo. Você sabia que tem um jeito de falar esquisito e uma vozinha irritante? Vamos ver se continua arrogante depois que estiver inconsciente. Ei, me larga, me põe no chão! Está certo. Tem um belo senso de humor também. Ah, a propósito, vocês tampinhas deviam escolher outro herói para brincar. Ei, cabeças de ovo, livrem-se desse topo.